Minasan, konnichiwa, irashai masei para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, fim! Prato oriental, ingredientes, gengibre, chá verde, shiro gohan, umeboshi, gengelim e furikake de wasabi, ou chazuke tradicional, sopa de arroz japonesa, deseja um prato leve, mas reconfortante, para nós japoneses, o chazuke é a famosa arroz com picres e chá verde, o chá, chá verde, zuke significa submerso, é uma refeição rápida considerada um calmante para o estômago! E aí 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 E aí